Olá, o Repórter Justiça de hoje mostra como o brasileiro se relaciona no ambiente profissional, com os colegas de trabalho, com o chefe e o que pensa das políticas adotadas pelas empresas. Eu sou o Alexandre Matula e desvendo junto com você as novas relações de trabalho no Brasil. Trabalhador patrão, trabalhador empresa, colegas de trabalho. Se você fez a escolha certa na hora de buscar um emprego, você vive boas relações cotidianas no ambiente profissional. E isso, coletivamente, na maioria das vezes, depende de... Cada vez mais compreensão entre as partes e, em última instância, que é o melhor, mais empatia, se colocar no local do outro. Simplesmente agir de uma forma autoritária, uma forma, digamos, mandonista, não resolve. E aí a equipe do Repórter Justiça foi para as ruas saber do trabalhador como andam essas relações e, principalmente, como ele acha que um chefe deve ser. Minha chefe é um amor de pessoa. Não pode falar mal da chefe, né? Não, ela é uma ótima pessoa, ela é bem flexível com a gente. Então, eu acho que o chefe tem que ser assim, eu acho que tem que ser amigo, né, do parceiro de trabalho, dos funcionários. Porque, assim, eu acho que tem um bom desenvolvimento também, a gente poder sentar com ela, conversar, dar ideias, desenvolver projetos que nem a gente faz, né, tudo no ambiente de trabalho. Conseguir condenar uma equipe. Acho que a liderança é o que faz o bom profissional, entendeu? É o que faz cativar mais funcionários, né, ter uma boa organização e equipe. O ambiente de trabalho onde você passa muitas horas por dia pode ser o paraíso para quem gosta do que faz, recebe um bom dinheiro, concorda com as políticas da empresa e ainda está ao lado de pessoas competentes e sociáveis. Quando você tem um ambiente bom de trabalho, você produz melhor, você trabalha melhor. Eu tiro isso porque eu trabalhei pouco tempo em um ministério e a equipe era muito boa, a chefe era muito boa e ela sabia ali gerenciar tudo. Então, a gente produzia bem melhor, era tudo mais fácil. Mas se isso parece conto de fadas demais, é porque você está no outro grupo, né? Aquele de trabalhadores insatisfeitos com a profissão, com a empresa, com baixos salários, incomodados com quem trabalha ao lado. Aí está o purgatório profissional. Em satisfação que pode ter como causa o assédio moral, a mais recorrente, Mirella também teve a infelicidade de viver um episódio quando administrava uma página de uma entidade de classe numa rede social. Foi assediada pela mulher do chefe. O pessoal parou de trabalhar e ficou todo mundo olhando sem entender e aí ela começou. Você é incompetente, você quer ficar alugada na página para você sabotar a página, você tem que assumir os seus erros como mulher. Na mesma hora eu peguei minha bolsa, saí, fui embora. Entrei no meu carro assim enlouquecida. Estava muito nervosa, porque aquilo ali tinha mexido demais comigo, né? Os casos de assédio estão mais frequentes no país. São mais de 1.800 sobre o tema no Tribunal Superior do Trabalho. Em uma comparação entre os primeiros três meses do ano passado e deste ano, houve um aumento de 33% nos processos julgados pela Corte Superior. Este advogado explica que existem dois tipos de assédio moral. O assédio moral vertical é aquele praticado do superior para com o seu subordinado. E aí são várias formas que a gente consegue visualizar esse assédio moral. Cobrança excessiva de metas, a exposição do funcionário que num mês não alcançou a meta, a exposição dele a uma situação vexatória diante dos demais funcionários da empresa. Nós temos o assédio moral horizontal, que é aquele praticado entre pessoas do mesmo nível hierárquico. Mas um funcionário que de repente tem um desempenho maior dentro da empresa, acaba utilizando disso para menosprezar, para perseguir um funcionário que tem um desempenho inferior. Mirella ficou tão abalada que não quis nem mais voltar à empresa. Também não tomou as providências legais, que seriam cabíveis. Eu chorava quando eu lembrava dela falando, me dava uma coisa tão ruim, uma sensação muito ruim, que eu nunca tinha passado por isso. E aí por isso eu resolvi não processar, não ir atrás disso. E ao se sentir inferiorizado, o trabalhador abalado psicologicamente pode chegar até a atos extremos. A assédio moral é uma situação muito grave, muitas vezes pode levar a insônia, depressão e até mesmo ao suicídio. Em uma pesquisa recente, o pessoal conseguiu constatar que o maior número de suicídios relacionados ao trabalho acontecem no domingo ou na segunda-feira. Porque no domingo o funcionário está próximo a voltar para aquele ambiente onde ele é perseguido, onde ele sofre uma perseguição psicológica. Ou na segunda-feira, porque depois de um final de semana, na segunda ele retorna ao ambiente e sente tudo aquilo de novo. Os bancos brasileiros têm protagonizado muitos episódios de assédio moral. Na tentativa de ganhar mais e mais, os supervisores e coordenadores se descontrolam. Nos processos constam depoimentos tristes das vítimas, de uma bancária que teve que ouvir que deveria cumprir a meta, nem que fosse necessário rodar bolsinha na esquina, veja só. Ou de outra que foi chamada de, abre aspas, imprestável. E ainda funcionária de um outro banco, tratada ofensivamente como, abre aspas, burra. Antônio trocou de profissão por causa de assédio. Eu sou analista do sistema agora, mas quando eu trabalhava como bancário, eu sofri. Aí eu deixei a profissão, porque eu não achava que a profissão não era legal, porque eu não era a única pessoa que passava por isso. Várias pessoas passavam por esse tipo de situação. Cobranças de vendas, colocar a pessoa para baixo porque não está atingindo metas, essas coisas todas. Na tentativa de impedir o assédio moral nas empresas, a Justiça do Trabalho tem concedido indenizações por danos morais e materiais. O trabalhador tem ainda a alternativa da rescisão indireta, prevista no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Configurado como assédio estão o rigor excessivo no tratamento do empregado, a prática por parte do empregador ou preposto de ato lesivo da honra e boa fama do trabalhador, agressão física ao empregado e ainda redução do trabalho de forma que isso afete o salário do empregado. A rescisão indireta é a justa causa da empresa. O empregado entra com uma ação pedindo a rescisão indireta por algum fato que venha ocorrendo dentro da empresa, às vezes um assédio moral ou uma norma dessa que extrapole os limites da empresa, o empregado se sente ofendido e ele entra com uma ação de rescisão indireta para cessar o contrato de trabalho com os mesmos efeitos da dispensa sem justa causa, que aí ele vai receber os mesmos benefícios de uma dispensa sem justa causa. Outra maneira de desestimular a prática de humilhação dos trabalhadores nas empresas mexe com o dinheiro que possa entrar no caixa delas. Em 2009, surgiu a Lei 11.948, que impede empresas com histórico de assédio moral e outras práticas covardes de obter empréstimos junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto